Então aqui eu começo colocando no liquidificador 4 ovos inteiros, gema e clara Acrescento uma caixinha de leite condensado Uma colher de sopa de margarina Uma xícara de farinha de trigo As minhas xícaras são de 240 ml E uma xícara de maisena, amido de milho Agora eu vou bater até que fique tudo bem homogêneo E agora eu acrescento uma colher de sopa de fermento em pó para bolo E dou uma batidinha bem rápida que é só para misturar o fermento Transfiro a massa aqui para uma forma untada e enfarinhada E em seguida eu levo essa forma para o forno pré-aquecido 180 graus por aproximadamente 40 minutos Prontinho, ó pessoal, o bolo acabou de sair do forno Olha só que maravilha que fica Um bolo super fofinho Então espero muito que tenham gostado dessa receita Se você gostou já peço que me ajude Clicando no botãozinho gostei E deixando aquele super joinha Se ainda não está inscrito no canal Se inscreve, ativa o sininho para receber notificações Sempre que eu postar um vídeo novo Muito obrigada por estarem aqui Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau